Oi, Fernando. Eu sou a Natália. Natália? Como vai? O meu irmão está? Sim. Pode entrar. Obrigado. Precisamos conversar. Eu te amo, Diego. Quem eu menos quero ver é você, Fernando. Está fazendo o que aqui? Eu vou ficar no quarto. Com licença. Com licença. Eu te fiz uma pergunta. Eu quero saber como você está. Eu quero que a gente converse. Isso não vai te ajudar, Diego. Não, verdade. Mas depois de ter perdido duas vezes o amor da minha vida... Não sei mais o que pode me ajudar. Bom, talvez deixar de se vitimizar. Ah, é verdade. Como eu não pensei nisso antes? Não devo me fazer de vítima. Não devo me fazer de vítima. Não devo me fazer de vítima. Olha, Diego, você não é mais um menino, ouviu? Vê se amadurece. E mesmo assim, vocês dois jogaram comigo. Espera aí. O que eu sinto é um assunto à parte. A Ana nunca mentiu para você. Nunca. Não, não mentiu com palavras, mas sim com os fatos. Quando eu pedi que fosse minha namorada, ela me disse que sim, se lembra? Ela me disse que sim, que queria ser minha namorada. E quando nos beijávamos, ela correspondia aos meus beijos. Fez isso por compaixão? Ou para me fazer sofrer? Não seja ridículo, Diego. As coisas são muito simples. A Ana concordou em ficar com você porque ela queria te dar uma oportunidade. Porque ela quis se dar uma oportunidade. Ela achou que vocês dois podiam ser felizes. Ela sempre foi honesta com você. Sempre. E defendeu o seu relacionamento na minha frente. Sempre. Ela respeitou você. Antes ou depois de se beijar? Eu disse sempre. Aquele beijo foi impulsivo. O que é isso? Deixa de ser tão cabeça dura. A Ana é inocente. E você aproveitou que estavam sozinhos para declarar o seu amor depois de ter destruído o coração dela quando se casou com a Isabela? O que é isso? Como é fácil, não? Se deu conta que a Isabela é detestável e agora cínicamente quer reconquistar o amor da Ana assim do nada. Como se nada tivesse acontecido. Eu não sou nenhum cínico. Eu amo a Ana. Ela me ama. E você sabe disso. No seu escritório, você me disse que queria que eu fosse feliz com a Ana. Nós apertamos as mãos e dissemos que nos amávamos, Fernando. Eu amo você. Eu amo você, Diego. Você tem razão. Eu não deveria ter feito isso. Na verdade, eu pensei que poderia esquecer a Ana. Eu esperava que vocês fossem felizes. Eu não acredito. Naquele momento, você já sabia que tinha cometido um erro se casando com a Isabela. Você sabia que amava a Ana. E mesmo assim, mentiu para mim, Fernando. Eu sei. Eu sei que eu errei. Eu sei que errei. E eu nunca mais vou poder me perdoar. Olha, Diego, eu sempre senti um ciúme terrível do seu relacionamento. Do seu relacionamento com a Ana. Além disso, eu tinha medo que você ia machucar-se. Mais dor do que você me causou! Mas é claro que sim! Com essa sua... vida cheia de mulheres, com os antecedentes que você teve com elas, era lógico pensar que... que você só a usaria para se divertir. Que você iria enganá-la. Me diz, quem me garante que você não iria enganá-la, Diego? Para de beber, meu irmão. Sabe por que eu decidi tirar fotografias pelo mundo todo? Por que eu era tão mulherengo? Você queria fugir da sua realidade, eu entendo. Por que eu ficava procurando a Stephanie em cada mulher? Sei que a perdi por causa das minhas besteiras. Mas eu queria voltar a me sentir amado. Claro que nenhuma mulher me preenchia, irmão. Então eu ficava com uma, ficava com outra e procurava a seguinte. E assim sucessivamente. Até que eu conheci a Ana. Tá, pode parar. Olha, o que você sente pela Ana não é amor, é um capricho, viu? Isso é um ressentimento que você não conseguiu superar, não é? Bom, eu estou aqui, Diego, para ajudar você. Eu quero... Quero encontrar uma forma de podermos nos perdoar. Uma forma de nos reconciliar. Por quê? Porque eu te amo. Porque somos irmãos. Porque crescemos juntos. Porque nos amamos pelo nosso pai. Devemos isso a ele, Diego. Não podemos ficar distanciados a vida inteira. É sério. E por que quer se sentir menos culpado, não é verdade? Não, não, é claro que não. Eu não me sinto culpado. Você quer que eu te ajude a sumir com a sua culpa? Não, 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 não. Espera um pouco. É claro que eu não me sinto culpado. Eu quero que a gente se abrace. Que a gente esqueça tudo. Que a gente se perdoe. Será que isso é muito difícil? Que a gente se perdoe? Por que eu tenho que te pedir perdão? Do quê? Por ter perdido a Ana, que era minha namorada? Por descobrir quem era a mãe dela? Por eu ter me apaixonado por... Perdão, Diego. É por nos abandonar. Por abandonar o seu pai e o seu irmão, por isso. Mas sabe de uma coisa? Tem razão. Porque sou eu quem tem que te pedir perdão. E sinceramente, eu estou pedindo. Eu te imploro que me perdoe, irmão. Já são muitos anos que estou vivendo com fantasmas. E você... Você é o mais velho. Porque eu sempre tenho que te obedecer. Porque eu sempre tenho que ficar seguindo seus passos em pé. Tudo. Não, Fernando. Isso. Isso. Eu não vou te perdoar nunca. Meu irmão, o papai está no hospital. Ele está muito doente. O problema é delicado. Não sabemos o que vai acontecer. Ah, tá, já chega. Por que não vai embora? Por que não? Você me preocupa. Ah, eu te preocupo. Agora, então, eu te preocupo. Se realmente tivesse se preocupado, não teria me tirado a Ana. Diego, o papai acabou de ter um infarto. Passou por uma cirurgia de peito aberto. E vai me colocar a culpa? Não, não, claro que não. De qualquer maneira, a culpa é de nós dois. Mas eu não estou aqui para ver quem é o culpado, ouviu? Nós temos que ficar juntos e perto do papai o tempo que ele ainda tiver de vida. Pelo amor de Deus, deixa de lado seu orgulho e sua arrogância. Chega! A melhor coisa para o papai é ver a gente em paz. Agora está me chantageando com a vida do meu pai. Mas é claro que não. Eu já te pedi desculpas. Diego, eu adoraria ter um relacionamento saudável, cordial, carinhoso com meu irmão, simplesmente porque eu te amo. Eu te amo. Você acha que é possível? Talvez. Deixaria a Ana por mim? Deixaria. Mas a pergunta é, será que a Ana te ama? Eu te fiz uma pergunta. Se quiser que eu te perdoe, se afasta da Ana. Agora quem está chantageando quem? Claro. Não seria capaz de se sacrificar pelo seu irmão. Eu seria sim. Seria. Se eu soubesse que a Ana te ama, eu faria isso. Olha, o papai me disse uma coisa muito importante. O amor é uma coisa que muda, que evolui. Agora não foge da pergunta e me diz. Deixaria a Ana para que eu te perdoasse? Não. Isso. Porque do jeito que as coisas estão, eu não posso. Porque ela não te ama e ponto. Dá para entender? Eu te peço perdão pelo que aconteceu agora, tá? E não pelo amor que existe entre nós dois. Eu só estou pedindo perdão pela forma como eu lidei com a situação. Por isso... Como eu lidei com a situação. Você não está perdoado. Eu quero que você saia agora da minha casa, como um dia você me botou para fora da sua. Vai embora daqui! Vai embora! Diego. Diego, se acalma. Eu não quero mais saber de você. Vai embora daqui! Eu só estava querendo resolver as coisas pelo bem do nosso pai. Sai da minha casa! Calma, Diego. Calma, Diego. Calma, Diego. Calma, Diego. Calma, Diego.